Quando você produz 2 mil conteúdos em um ano, você se surpreende, né? Porque você tá dia após dia e, cara, às vezes as coisas vão pra um caminho que tu não imagina nem ferrando. Se teve um jogador que eu acho que eu elogiei nessa temporada do Atlético, esse cara foi o Fernandinho. Porque o Fernandinho, em muitos momentos, ele foi extremamente eficiente e importante pra equipe, mas o Fernandinho é diferente, né? Ele tem o tom de encanto. Óbvio que a gente entende a dinâmica do Fernandinho, como ele é um cara que ele contribui pro jogo acelerando, desacelerando. É um cara que o jogo acontece muito a partir do Fernandinho, quase que um Fernandinho ball em alguns momentos, né? Mas a gente começa a olhar assim com a seguinte perspectiva. A gente precisa desse cara, porque a partir do momento que o jogo é muito condicionado por ele, o time, ele também, de alguma maneira, molda o jogo coletivo a partir desse personagem. Então, em muitos momentos na temporada, o Atlético, ele só existiu por causa do Fernandinho. E lembrando, não era um Atlético que tem a relação que tem hoje com a bola. Não era um Atlético que era tão confortável trocando passes. Era um Atlético que, cara, tinha uma dificuldade enorme de trocar três passes no campo adversário. Então, o Fernandinho, ele era uma referência ainda muito maior, até nos bastidores. Lutando por um novo modelo de jogo, lutando pra que o Atlético pudesse jogar um jogo que valorizasse mais o coletivo como um todo, mas muito importante nos bastidores também, sendo um líder orientando jovens em um modelo de jogo que não necessariamente o potencializava, mas precisava mais do anímico dos jogadores. E o Fernandinho, dentro de campo, era quase que um oásis criativo em um Atlético que era muito mecanizado e fora de campo, um grande líder. Eu cheguei a dizer que o Fernandinho era o melhor jogador do futebol brasileiro e eu bato novamente na tecla. Acho que, em algum momento da temporada, o Fernandinho foi o melhor jogador do campeonato brasileiro em questão de influência e relevância pro jogo. Acho que ninguém condicionava mais o jogo pra ele do que o Fernandinho. Eu acho que muito do que falam hoje do André, do Fluminense, que é um cara foda também, o Fernandinho, ele fazia. Só que ele não tinha o reconhecimento do ex. Ele tinha o reconhecimento de não ser o time da moda. Só que, óbvio, a gente tá falando de um jogador que tá numa fase final de carreira. E eu não quero criar um preconceito, ah, o Fernandinho tá acabando. Porque eu não acho legal nem quando fazer isso em relação ao Thiago Heleno. Eu acho que o Fernandinho, ele ainda tem muita e muita e muita lenha pra queimar. Só que eu acho que a gente precisa entender o contexto da temporada. E qual é o contexto da temporada? Um Atlético, depois de muito tempo, optando jogar o campeonato paranaense com o seu time principal. E adivinha, quem tá no time principal do Atlético? O Fernandinho. Gente, a gente viu no estádio do Rio Branco, com o Atlético goleando o Rio Branco, e o Fernandinho em campo. A gente viu no estádio do São José, não sei se quanto São José ele jogou, acho que jogou, o Fernandinho em campo. Estádio do Londrina, com o Atlético já classificado, sábado e quatro da tarde, um sol do caralho, o Fernandinho em campo. Então, assim, o Fernandinho jogou o quê? Treze, quatorze vezes no campeonato paranaense? Cara, é jogo pra cacete pra um cara que já tá numa reta final de carreira. Então, de alguma maneira, dá pra dizer que o Atlético, ele usou e abusou do Fernandinho ao longo da temporada. Porque o Atlético, ele tentou ter o Fernandinho nas datas possíveis, e a gente também tem o Fernandinho que é extremamente fominha. Fernandinho, ele gosta de jogar futebol, Fernandinho, ele gosta de estar em campo, Fernandinho gosta de estar a todo momento jogando, ele veio pro Atlético pra jogar bola, ele não veio pro Atlético pra receber um salário. Mas o que que isso causou? Qual foi o efeito colateral disso? O efeito colateral disso é que você vai, nesse momento, deixar o like, se inscrever no canal, ir lá na KTO, apostar com o código 3 pontos e me ajudar. Nesse efeito colateral, tenho certeza, deixa um comentário bem legal, bem bonitinho, mentira. O efeito colateral disso é que a gente chega em outubro e a gente vê uma queda física clara do Fernandinho, uma queda técnica clara do Fernandinho. Isso que é um Fernandinho que é no seu mito do jogo, isso porque é um Fernandinho que tá sempre jogando, isso porque é um Fernandinho que tá sempre dando a cara tapa. Dentro de campo, cara, é um cara que, eu acho que ninguém pode falar que o Fernandinho é omisso. Mas é um Fernandinho desgastado. É um Fernandinho que, porra, contra o Grêmio, péssimo nas transições defensivas. E levando em consideração, óbvio, que o Fernandinho que não tá acostumado a jogar em transição defensiva, porque o Manchester City dominava quem ele quisesse. mas contra o Botafogo, o Fernandinho que deixa o espaço pra cacete nas costas ali pro Eduardo flutuar. Então, o time, ele também tá começando a sentir que o Fernandinho, ele já não ajuda mais como antes, e o Fernandinho, em algumas fases sem bola, ele vem comprometendo. E é normal, eu não tô falando que o Fernandinho é um péssimo, que o Fernandinho é isso, ou que o Fernandinho é aquilo. Faz parte. Quando você, é, tá comprometido fisicamente, é natural sua queda técnica, é natural sua queda competitiva. Mas a partir do momento que existe uma queda técnica, existe uma queda competitiva, existe uma queda física, e eu acho que tá na hora da gente avaliar. Com todo o respeito do mundo ao Fernandinho, não tô falando que o Fernandinho ser barrado. Mas quem sabe, em um jogo, a gente não optar por um Alex Santana e Eric, o Gumoura e Eric. Hoje eu ouso a dizer que o Gumoura está jogando mais do que o Alex Santana. E me vem muito na cabeça o jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo, a gente teve um meio campo mais agressivo. O jogo contra o Flamengo, a gente teve um meio campo que roubava e acelerava. E o Gumoura, ele foi um dos grandes responsáveis por esse meio campo, ele ter um funcionamento melhor. Ele foi um dos grandes responsáveis por esse funcionamento, ele ser mais coeso e assim, o Atlético, ele conseguir fazer um bom jogo. Então, contra o América, por exemplo, que a gente vai ter um Martin Benítez que vem jogando muito naquela zona ali do campo, talvez eu me sentisse mais seguro tendo um Gumoura do que tendo um Fernandinho nesse momento. Até pensando no jogo contra o São Paulo, que é um jogo maior, que a gente pode enfrentar Lucas Moura, que a gente pode enfrentar Rames Rodrigues, ter um Fernandinho numa melhor condição. Então, assim, se você me perguntar, acho que está na hora de descansar o Fernandinho, cara, nem que seja um Fernandinho entrando no segundo tempo. Mas eu gostaria de ver um Fernandinho recebendo um respiro, eu gostaria de ver um Fernandinho recebendo uma calma para a gente, por exemplo, rever ou ver mais lances igual o gol contra o Botafogo. O gol contra o Botafogo, Thiago Eliano rouba a bola, esticada do Fernandinho lá na ponta com o Coelho, um contra um muito forte, e acaba saindo gol. O Fernandinho, ele não deixa de ajudar, o Fernandinho, ele não deixa de participar. Mas talvez abrir mão 40, 50, 60 minutos de um Fernandinho faz com que a gente tenha um Fernandinho muito melhor para a sequência. E a gente está num momento que, cara, precisa ser inteligente. Não adianta ir com tudo para todas as guerras que em algum momento você vai ficar exposto. A gente vem falando como é importante a volta do Christian, a gente vem falando como é importante a volta do Vitor Roque em algum momento, a gente vem falando como o Canop fez falta no jogo contra o Botafogo. Então, assim, a intenção é ter todo mundo na melhor condição possível. E se uma referência como o Fernandinho, ele está pedindo calma, é natural que a gente entregue calma a ele. E não necessariamente ele está pedindo calma, mas o corpo está pedindo calma. O campo fala pelo Fernandinho. Tenham calma. Entende? Então... Eu teria calma. Eu teria calma. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.